Olá! Rupi Ninja Exper parou de funcionar Você tá vendo isso? Guilherme Briggs vs Raposa Guilherme Briggs Raposa Olá! Eu sou Rupi E como é que esses dois mundos se misturaram? Eu tenho bem pelo amigo O cabelo é pior do que pelo Como o Guilherme Briggs encontrou os furries E no que isso deu? Como ambos os lados lidaram com isso? É o que veremos no vídeo de hoje! Começando pelo mundo da dublagem Guilherme Briggs é conhecido por seu trabalho Do bando personagens como Mickey Mouse, Scooby Doo, Buzz Lightyear, Superman, Ross Gallery Friends, Cosmos de Os Padrinhos Mágicos E Optimus Prime de Transformers Isso dando poucos exemplos, pois ele já fez muito mais Ele também faz desenhos, vídeos para Youtube e tradução e é muito ativo em suas redes sociais Guilherme é uma figura muito querida pelo público brasileiro Por conta de não apenas sua incrível capacidade de dar a vida à língua portuguesa em personagens E os fazer adorados no país inteiro, mas também por sua personalidade Ele demonstra ser uma pessoa muito agradável, paciente e que faz sua pesquisa antes de eu opinar em algum tópico Assim, seria possível ter conversas que não envolvem para brigas em menos de duas linhas Estranhamente específico? Sim! Mas isso ficará aparente ao terror do vídeo É relevante! Eu juro! Agora, como é que esse querido dublador conheceu os Furries? Tudo começou com este post Bricks postou uma foto de si mesmo usando uma touca de raposa Um animal que ele ama Os Furries entram na história com o comentário desse cara aqui O artista brasileiro Theo Young Heart Seu nome é Yuri Vieira Gonçalves Ele ensina suas obras com o Theo Young Que é diminutivo de Theodore Young Heart Para este vídeo, eu entrei em contato com ele para fazer uma entrevista a respeito do assunto E ele respondeu de forma muito educada e atenciosa Então, vocês irão ouvir palavras diretamente do artista que fez o desenho inicial Minhas primeiras perguntas foram Da onde veio a ideia de desenhar o Bricks Furry? E qual foi a sensação ao ver que ele havia respondido seu esboço? A ideia nasceu despendenciosamente Teve uma publicação do Bricks posando uma touca de raposa E algumas pessoas na aba do comentário estavam chamando ele de Furry Eles estavam tirando sarro mesmo E outros usando como se fosse xingamento Vi que respondeu um desses comentários E eu decidi participar ali Brincando com ele também E perguntei Ei Bricks, posso desenhar seu Fursona? Como ele provavelmente não sabia o que cargas da água eram Fursona Ele passou batido pelo comentário Deve ter achado que eu estava tirando sarro dele também Então, aí vem sem deixar mais explícito sobre o que eu estava falando Foi aí que eu desenhei um sketch de 5 minutinhos Para uma versão Furry dele em uma sala de dublagem E postei nos comentários com a legenda Estou trabalhando na sua variante raposa KKKKK Como esse termo variante se popularizou no meio geek por conta da MCU Eu achei que ele fosse entender melhor Mas, mesmo assim, eu estava descrente de que ele me responderia Como eu não esperava a resposta, não planejava nem finalizar o desenho Então, eu voltei ao trabalho Até que então, desenhando meus quadrinhos Eu recebo uma notificação da resposta dele Fiquei mega surpreso E ele pediu para mostrar quando eu ficasse pronto Minha reação na hora foi pensar Putz, agora vou ter que fazer E depois eu surtei tipo Ai meu Deus, ele me notou E aí, decidi refazer do zero o desenho Para ter certeza que daria o melhor de mim E que o desenho ficasse muito bom Já que tem uma enorme agilindração pelo Briggs Como pessoa e como profissional E foi assim que aconteceu Theo fez um desenho do Briggs Furry E o Luauro acabou postando a arte em suas próprias redes sociais E aí, qual foi a sensação dele postar sua arte, Theo? Foi fantástico Mas, eu estava segura da onda Para não parecer um fã maluco E ficar sufocando ele Então, apesar da euforia na hora Eu me contive bastante Mas, dizendo de coração Receber reconhecimento da aprovação de um artista tão grande quanto ele Que eu admiro muito profundamente Foi um sentimento único O puro caldo da UFO Porém, foi essa ação que resultou em brigas E começaram a receber comentários desagradáveis Furrys são mal vistos desde o início da fandom No começo, os fãs de ficção científica Não eram amigáveis com eles nos seus eventos Depois, a mídia começou a retratar os furrys Como pessoas bizarras, doentias E que deveríamos ficar longe Isso passou para a internet atual Onde membros da furry fandom Recebem comentários desnecessários e maldosos Em quase todo espaço online que frequentam Fora do mundo de animais antropomórficos A internet funciona desse jeito Assim, muitas pessoas deixaram piadas de mau gosto Sobre quererem acabar com furrys Muitos estavam chamando o outro doblador de furry de forma pejorativa A gancho dizendo que a furfanda é uma doença Outros dizendo que é um fetiche E por aí vai E resumo Houveram comentários hostis, desnecessários e desinformados sobre a arte Eu perguntei ao Theo se ele esperava essa reação do público E essa foi sua resposta Como na área de comentários do posto de touca de raposa Já está olhando um certo ataque anti-furry Eu já esperava pela reação tóxica por parte dos internautas Só que foi bem mais tranquilo do que eu esperava Pois a comunidade que segue o Bricks é maravilhosa Ele realmente planta o que colhe Porque sua fanbase é repleta de amor e aceitação O que enche meu coração de carinho e inspiração Mas, mesmo assim, eu temi uma chuva de hate por cima do Bricks Caso descobrissem da onde vem minha renda que paga as contas de casa Então, brevei meu twitter por uma semana Para garantir que ninguém pudesse explorar meu trabalho not safe at work Para usar como arma para atacar o Bricks E mesmo assim, com argumentos rasos, ele foi atacado por muita gente Só que em uma aula de respeito ao próximo O Guilherme defendeu a fandom através da reeducação dos leilos O que foi memorável Agora ele é meu herói também Sim, é exatamente isso que você ouviu Bricks fez sua pesquisa, aprendeu sobre a furry fandom e a defendeu Aqui estão alguns comentários que ele fez em resposta a afirmações desagradáveis que estavam sendo deixadas em sua página Furry não Bricks Acho que você não tem ideia do que é o termo furry na internet É uma doença mental de pessoas que fetichizam animais antropomórficos É algo que todos devem ficar longe, pois é doença mental extrema A Disney ter produzido Robin Hood, Zootopia, o próprio Pateta e todos os animais antropomórficos de sua galeria extensa é doença também? É fetiche sexual? Claro que não Toda generalização é alimentadora Portanto, temos que ter mais cautela quando formos tirar certas conclusões O Bricks está esperto, sabe como é a comunidade furry e já pede para o povo definir o que é furry antes de agradecer os elogios Sim, pois vejo muitas distorções e generalizações, além dos rótulos imitantes que ficam provocando Meu Deus cara, mó galera levando o lado ruim da coisa Por que não simplesmente admitem que o desenho ficou incrível e ponto? Como disse Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflante As pessoas falam sem pesquisar, sem pensar e refletir profundamente Solta a primeira coisa que acham que é, sem medir as consequências Toda generalização é limitadora Oi queridos seguidores artistas Quem quiser me desenhar como uma raposa ou um gato ou outro bichinho que ache que combine comigo Fique totalmente a vontade Eu vou adorar ver, guardar e compartilhar Veja o meu de raposa feito pelo Theo Vou colocar o link do Instagram dele nos comentários Como é bom estudar, pensar, remover preconceitos, generalizações e a ignorância com relação ao assunto Excelente vídeo, que recomendo a todos Já deixando bem claro que eu não sou um furry Eu não faço parte da comunidade furry Só não tenho preconceito e nem prego discurso de ódio contra eles Vamos parar de generalizar e colocar rótulos em pessoas Os humanos são universos de infinita diversidade em infinitas combinações Junto com o link para o vídeo do Mimimidias sobre a Furry Fandom Muitas pessoas estavam afirmando que a Furry Fandom é um fetiche sexual E que a arte furry é exclusivamente adulta Essa é, infelizmente, uma visão muito limitada e desinformada sobre a comunidade E estou grato que o Briggs se recusou a acreditar em serióticos e fez sua própria pesquisa Nós sabemos que existe conteúdo adulto na Furry Fandom E isso faz parte dela, assim como existe Not Safe at Work e tudo mais As pessoas parecem ter dificuldade em compreender isso, então irei dar alguns exemplos aqui Existe anime e existe hentai Por acaso classificamos todos os animes como hentai? Não Por acaso fãs de anime são definidos por assistir hentai? Não Por acaso anime é só hentai? Não Pois existem animes de todos os tipos para todas as cidades Agora pegue anime e troque por furry Pegue hentai e troque por Not Safe at Work Pronto, esses são os furries Se você entende fãs de anime, então você entende furries Outro exemplo rápido Por acaso todos os filmes no mundo são filmes pornográficos? Não né? Filme é uma mídia que cobre todos os assuntos que podemos imaginar Então, se você entende isso, você entende os furries? Pouco tempo posso compartilhar o vídeo do canal Mimimidias Briggs postou o seguinte texto em sua página do Facebook Fui informado pela moderação aqui da página Que no espaço de apenas um dia, 24 pessoas foram banidas por conta de seus comportamentos agressivos e mal educados Eu recebi os prints e realmente é triste Gostaria que essas pessoas soubessem expressar com mais cordialidade e menos energia destrutiva? Volto a relembrar que a minha página tem moderadores e eles são atuantes Vamos manter o clima saudável, alegre e educado, por favor Podemos nos divergir das opiniões? Claro, concordar com o próximo Mas podemos ser civilizados sim Saber conversar e bater papo Com elegância e bom senso trocar ideias Sempre com tranquilidade e maturidade Imaginem que quando vocês entram aqui na minha página Estão entrando em minha casa Vocês se comportariam com grosserias, agressões Seriam arrogantes, mal educados na casa de outra pessoa? Claro que não! Duvido que isso aconteceria Por isso, na próxima vez que entrarem aqui Pensem nessa imagem Estou entrando na casa do Guilherme E vou lá para bater papo, relaxar, me divertir um pouco Mas com educação, respeito Dessa forma, fica mais fácil a gente ter mais noção da realidade e de como nos comportamos Minha página é uma extensão da minha casa que abro para vocês Que dispenso meu tempo para interagir e conhecer vocês Entender vocês e também ser entretido por suas mensagens tão carinhosas Sou uma pessoa muito simples Que sempre respeitou muito a casa dos outros E sempre soube não incomodar ou ser indelicado E que sabia a hora de ir embora também Para não cansar meus anfitriões Gostaria de, então Propor esse exercício com vocês Aqui na minha página Que esta seja a minha casa e vocês Meus convidados queridos Eu pessoalmente achei esse texto sensacional Acredito que muitos deveriam ler E com tudo isso Briggs continuou a fazer comentários de positividade e contra a ignorância em suas redes sociais A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua Já que nunca pensaremos todos da mesma maneira Já que nunca se veremos senão uma parte da verdade sobre ângulos diversos Ele também continuou postando e comentando os desejos que ele ganhava de sua forma furry Agradecendo os artistas e elogiando seus trabalhos E para encerrar o vídeo Eu perguntei ao Theo se ele tinha alguma mensagem para você que está assistindo E é isso que ele teve a dizer Agora recados que gostaria de dar para o pessoal Primeiro gostaria de convidar vocês a conhecer minha arte e meus projetos Pode me encontrar como arroba Theo Young Art em praticamente todas as redes sociais E também gostaria de agradecer pelo carinho que recebi da fandom nesses dias depois que a arte viralizou Vocês são os amores Por fim gostaria de pedir paciência Na internet vamos achar muita gente que por estar atrás de um espelho preto Se sentem seguras para mostrar seu pior lado E tudo o que eu peço para vocês são para terem paciência com estes Não acata em rede alheio Se alguém vir te atacar por algo que você é, faz ou aprecia Saiba que muito provavelmente essa pessoa é frustrada e ou ignorante E como Guilherme Briggs demonstrou neste episódio A melhor arma para combater o ódio de discriminação é a educação Respire fundo e explique aos leigos do que se trata o nosso fandom Leve com você esta paciência para reeducar os leigos E releve o ódio gratuito de quem quer só te deprimir para a diversão Tem muita gente por ai para te admirar por quem você é E são essas pessoas que merecem seu amor Quanto aos haters como uma vez disse o grande dramaturgo Nelson Rodrigues De gente burra só quero vaias Eu espero que com alguém famoso e querido espalhando informação correta sobre a fandom Furry seja o hobby mais aceito no mundo Este vídeo é um agradecimento e uma documentação do trabalho das pessoas envolvidas Muito obrigado Guilherme Briggs por ajudar a combater a desinformação sobre a Furry Fandom E a mostrar sobre o que ela realmente é E muito obrigado Theo por ter feito essa linda arte do Guilherme Raposa E por ter aceitado a entrevista E com isso posso dizer que precisamos de mais brigues no mundo Talvez isso te inspire a ser um E até mais furros, furras e furres E com isso E com isso Obrigado.